Se você é dono, proprietário de uma General Speed e está tendo problema com seu freio dianteiro, se o seu reservatório de fluido de freio está trincado ou com vazamentos, se sua manete quebrou, qualquer coisa que interfira no funcionamento do freio dianteiro de sua moto e você está deixando de andar nela por isso, então não perca tempo, tome atitude e conheça já a Guarani Auto Peças, onde você encontra peças, acessórios e carenagens para sua moto General Speed 150. Se o seu problema for o freio dianteiro, for reservatório de óleo, fluido de freio com a manete, eu tenho a solução, como podem ver, produto original, em ótimas condições aqui, e que você encontra onde? Sempre no Guarani Auto Peças. Lembrando vocês aí, Guarani Auto Peças, sempre com novidades e os melhores preços para você. Contacte através do nosso WhatsApp, prefixo 31, fone 9, 8648-5098. Faça parte também do nosso grupo e fanpage no Facebook, Guarani Auto Peças, através do link de encaminhamento que você encontra na descrição do vídeo abaixo. Precisou do reservatório de fluido de freio com a manete para a General Speed? É na Guarani Auto Peças.